Quando o 2020 começou, ninguém imaginava que as relações sociais fossem mudar tanto. Mas, desde março, elas nunca mais foram as mesmas. Há exatamente um ano, o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Maranhão. O paciente era um idoso que havia retornado de viagem de São Paulo. Sem sintomas graves, ele ficou em isolamento domiciliar. Apenas nove dias depois, a primeira morte pela doença foi registrada em São Luís. Era um homem de 49 anos que tinha histórico de hipertensão. Não demorou muito para os índices negativos subirem ainda mais. O clima de medo sobre o desconhecido vírus era geral. No boletim de hoje, a gente já vai ter mais um óbito, que aconteceu durante a madrugada. Vai ser o terceiro óbito registrado no estado, paciente idoso com comorbidade. E isso vai revelar para a gente uma preocupação latente com as semanas que virão. Em todos os cantos da cidade, a mudança na rotina das pessoas era visível pelo uso da máscara. Nos mercados, a procura por álcool em gel disparou. Com os casos crescentes e a taxa de ocupação de leitos em alta, medidas restritivas mais graves começaram a ser aplicadas. O lockdown, paralisação total das atividades, exceto as consideradas essenciais, passou a vigorar no dia 5 de maio. O Maranhão foi o primeiro estado do país a decretar a medida. A decisão do governador Flávio Dino veio após uma ação do Ministério Público e seguiu até o dia 17 do mesmo mês. Na casa da Dulce Mara, a preocupação com Dona Luísa era constante. E mesmo com todos os cuidados, a idosa de 106 anos foi infectada. Foram 11 dias de internação na UPA de Passo do Lumiar até receber alta. A vitória sobre o vírus emocionou todo o hospital. Quando tudo isso aconteceu, que ela estava com febre, com dor no corpo, que eu levei ela para a UPA, imediatamente, quando os médicos olharam, disseram que ela ia ficar internada. Aí eu fiquei dois dias com ela. No terceiro dia, aquela junta médica lá, disseram que ia transferir ela. Só que eu pensei que ia transferir ela de um hospital para o outro. Mas não, foi de um pavilhão para o outro. Aí foi que eles me contaram que ela estava com Covid e eu não podia ficar. Para mim foi o fim. Eu pensei que eu nunca mais ia olhar ela. Mas todo dia, 11 horas da manhã, eu estava lá para ter notícias. 2020 terminou com os índices pandêmicos considerados estáveis no Maranhão. Tanto que em janeiro foi possível socorrer 39 pacientes de Manaus, quando o sistema de saúde do Amazonas estava em colapso e faltou oxigênio para os pacientes. Foi também em janeiro, no dia 18, que chegaram as primeiras doses de vacina. A maior esperança para o fim da pandemia. Eram doses de Coronavac, imunizante produzido pelo Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A primeira pessoa vacinada foi a técnica de enfermagem do hospital Carlos Macieira, Egli Maia Souza. Mas a pandemia ainda não chegou ao fim. Pelo contrário, o número de pessoas imunizadas ainda é pequeno. Em contrapartida, variantes do vírus começaram a circular. Entre elas, a denominada P1, originária de Manaus, com carga viral 10 vezes maior, foi confirmada em uma mulher de 35 anos, moradora de Passo do Lumiar, no dia 26 de fevereiro. Essa variante é também mais transmissível do que a cepa original. Com isso, o número de casos está cada vez maior. Os hospitais estão lotados. São mais de 13 mil pacientes com o vírus ativo atualmente. É a pior fase da pandemia no Maranhão. A maior e mais dura mudança trazida pelo vírus só conhece quem hoje sente saudade. São vazios e mensuráveis. Mais de 5.600 mortes. Dulce Mar sabe do risco de reinfecção da mãe. Por isso, segue com as prevenções aprendidas no início da pandemia. E muitas pessoas estão brincando com essa doença, porque é uma coisa séria. Não usa máscara. Ah, eu já tive isso. Não pego, eu sou jovem. Então, tudo bem. Eu durmo de máscara por causa dela. Eu fico aqui, ó. Se essa vacina alcançar cada uma das pessoas, é muito bom. Que a gente vê a todo momento as famílias perdendo seus entes queridos, né? Tem família que fica só um para contar a história. Tipo a história de Jó. É muito triste.